Olá pessoal, sou Eduardo Vilaça e vim aqui participar com vocês da AgroTins 2020. É uma maneira nova de a gente estar reunindo, de que a gente está passando informação para vocês virtualmente, mas a gente está junto e desde já me põe à disposição para uma próxima oportunidade a gente estar juntos, frente a frente, para um próximo evento. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela e a gente vai falar hoje da importância da nutrição para o cavalo-atleta. Sou zootecnista, supervisor técnico da Guabi, nutrição e saúde animal. E a gente tem aí em Tocantins uma equipe que trabalha aí com a parte de vendas, assistência, toda a nossa linha. E principalmente da linha de equinos aí. Temos vários parceiros, eu vou sempre anualmente aí em Tocantins, dar uma rodada em Palmas, na região aí. E é um prazer que a gente está à disposição aí de vocês aí. Então, a gente vai comentar aí sobre essa importância da nutrição para o cavalo-atleta. Quando a gente fala em nutrição, no caso específico do cavalo-atleta, o importante é que a gente forneça nutrientes e energia para garantir o desempenho desse animal. Quando a gente fala de cavalo-atleta, a gente está pensando em um cavalo que vai competir, numa competição. Claro que a gente tem que pensar em todo o treinamento, todo o crescimento desse condicionamento físico desse cavalo, antes da competição, durante a competição e, claro, na sua recuperação pós-competição também. Porque, às vezes, ele sai de uma competição e vai direto para outra competição. Então, essa recuperação também é importante. Então, a gente tem que pensar nesse ganho, principalmente de massa muscular, de resistência aeróbica do cavalo no treinamento, antes da competição, durante a competição e também nessa recuperação pós-competição. Então, a gente tem que preocupar, fornecer a esse cavalo condições para que o seu organismo funcione corretamente, adequadamente, para que ele tenha o máximo de desempenho. A gente não pode esquecer da água. A água, ela não é considerada nutriente, mas ela é muito importante para garantir o desempenho dos ecúmes, principalmente. São animais que têm uma sudorese muito intensa. Então, o grau de hidratação desse cavalo, ele é muito importante na hora da atividade física, do desenvolvimento da atividade física. Às vezes, a gente fornece nutriente, fornece energia para esse cavalo, mas se ele não está com o grau de desidratação correto durante a competição, ele vai ter baixo desempenho. Então, é muito importante a gente estar atento para esse grau de hidratação desse cavalo. Estar fornecendo água de qualidade e em quantidade para esse animal, principalmente antes, durante as competições. E também tomar muito cuidado durante o transporte, que vai para a competição, onde o cavalo tem uma perda de água também, normalmente, muito grande. E essa perda de água pode levar a ter problemas do trato digestório, como a obstrução, por ressecamento desse trato digestório. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, é muito importante a gente não esquecer dessa água estar disponível em qualidade e quantidade desse animal. Voltando, então, na parte dos nutrientes, temos aí os carboidratos, as proteínas, os lipídios, os óleos, gorduros, os minerais e as vitaminas. Os carboidratos é a maior parte da dieta dos equinos. Porque, por exemplo, eu tenho amido e a sacarose, que normalmente tem nessa parte concentrada, e tem a parte da fibra, que a gente fala do volumoso. E aí entra a pectina, hemicelulose e celulose. São vários tipos de carboidratos, tem digestibilidade diferente, tem disponibilidade de energia diferente. Então, a gente tem que conhecer cada um. O amido, ele tem uma digestividade rápida, mas a sacarose ainda é mais rápida do que o amido. Apesar que a gente não tem uma grande quantidade de sacarose. Mas a gente tem que atentar, principalmente para as animais, por exemplo, ter uma tendência a ter uma gastrite, problemas estomacais. Mas essa sacarose não é muito benéfica, porque pode causar uma fermentação estomacal. E aí eu tenho a parte da fibra também. E aí já é uma digestibilidade por fermentação. Então, a pectina, a hemicelulose e a celulose. Que fazem parte da fibra junto com a lignina também, que não é carboidrato. Então, a gente tem a pectina, que seria um carboidrato de maior digestibilidade do que a hemicelulose. E a hemicelulose maior digestibilidade do que a celulose. Então, aí são alguns dos principais tipos de carboidrato que a gente vai ter na dieta dos equipsos. As proteínas. O importante das proteínas são os aminoácidos que compõem essa proteína. Eu coloquei aqui alguns deles, os mais importantes. Lisina, treonina, metionina, triptofano e a glutamina. Porque o importante nas proteínas não é a quantidade da proteína. E sim a qualidade dessa proteína que está relacionada com a quantidade desses aminoácidos, a proporção entre esses aminoácidos e a disponibilidade desses aminoácidos. Então, eu posso ter uma fonte que é rica, por exemplo, em lisina, mas essa lisina não está disponível para o animal. Então, eu tenho que estudar bem essas fontes, esses ingredientes que eu utilizo, para não saber somente o teor, mas o quanto realmente o cavalo aproveita desses aminoácidos. Então, eu tenho que estar atento a essa qualidade da proteína e nem tanto a quantidade, principalmente para o cavalo atleta. E a gente fechar a exigência dele em proteína não é difícil. É bem fácil, mas difícil fechar em energia. Mas eu tenho que atentar para essa quantidade. E a proteína, seu metabolismo gera muito calor. Então, se eu dou um excesso de proteína, eu também estou favorecendo a alta produção de calor. E isso, para o cavalo, é um problema, principalmente para o atleta. Porque ele tem, dependendo, claro, da temperatura, ambiente, da umidade e da atividade que ele faz, ele tem que manter a temperatura corporal. Isso é um desafio durante a atividade física. Isso tem a ver com o desempenho. Então, eu tenho que tomar cuidado com esse excesso de proteína que, às vezes, eu estou fornecendo para o animal para suprir as suas exigências de aminoácidos. Então, é melhor eu trabalhar com a quantidade de proteína melhor, claro, com aminoácidos disponíveis e esses aminoácidos de qualidade e relação entre esses aminoácidos adequados. O lipídio, são a fonte de ácidos graxos. É medido pelo estratetério das rações. A quantidade de lipídio, de graxa, de gordura que eu tenho nas rações ou na dieta. E aí, eu tenho esses lipídios, na maioria deles, baixas concentrações de ômega 3. E hoje, a gente já tem aí o DHA, que é um ácido graxo da família do ômega 3, que já compõe esses lipídios. E a gente já vai ter algumas funções que vão ajudar no desempenho do cavalo-atleta. Então, os lipídios, eles, além de fornecer energia, eles também são considerados ingredientes funcionais, nutrientes funcionais. Porque eles também têm outras funções além da energia. Nós vamos ver daqui a pouco. Os minerais são muito importantes para o cavalo-atleta. Eu coloquei aqui o selênio, o zinco e o cromo, que são os micros, alguns microminerais importantes, porque eles estão relacionadamente direto com o cavalo-atleta. O selênio, a sua ação antioxidante. O zinco, pela qualidade dos tecidos do casco, ajuda ali no fortalecimento do casco, importante para o cavalo. E o cromo está relacionado ao metabolismo energético e também anti-estresse, reduzindo aí a produção de cortisol. Então, a gente tem que atentar para esses macrominerais, mas também para esses microminerais, que são em pequenas quantidades, mas têm uma importância muito grande no metabolismo. E as vitaminas que a gente tem que fornecer para o animal, principalmente as lipossolúveis, AD, E e K, que a gente vai ter baixa concentração em alguns alimentos, principalmente volumosos, que estão mais ligados aos ingredientes utilizados no concentrado. As vitaminas do complexo B, que estão relacionadas ao metabolismo energético, e a vitamina C, que também é um antioxidante. Ela tem também que estão importantes aí. Nessa nutrição do cavalo a teto, a gente tem que estar atento com a disponibilidade dessas vitaminas. Então, a gente tem que estar bem atento também aos alimentos que a gente está utilizando para esse animal em relação à concentração dessas vitaminas. E desses nutrientes é que vem a energia. A energia não vem de fora. Ela vem aonde? Ela vem principalmente da onde? Dos carboidratos. Então, por que vem mais carboidratos? Ele tem maior concentração de energia? Não. O maior tem concentração de energia lipídica. Só que a quantidade de carboidrato presente na dieta dos cavalos é muito grande por causa dos volumosos, da fibra. Eles são componentes da fibra. Tem nas rações concentradas também. Nós vamos ter, mas a maior parte vem do volumoso, da fibra. Então, são grandes fornecedores de energia para o cavalo atleta. E, claro, é o que a gente falou. Nós temos que saber o tipo de carboidrato que está presente ali. Porque, dependendo do tipo, vai ter mais ou menos energia disponível para o cavalo. Os lipídios começaram a ser utilizados há uns 10 anos como fonte de energia para os animais atletas, principalmente os cavalos, para aumentar a concentração de energia da dieta, porque a concentração dele é mais de duas vezes maior do que a dos carboidratos. E esses lipídios, com isso a gente tem uma densidade maior de energia nessas ações e a menor, claro, redução da quantidade de carboidratos na ação, principalmente amido. Porque aí começou as pesquisas a mostrar que esse excesso de amido para o cavalo não é benéfico. Tem vários problemas que isso pode causar no trato digestório. A própria laminite, uma laminite às vezes subclínica, que também é clínica pelo excesso desse amido. E também trabalhos recentes que mostram a parte de inflamação articular. Tem algumas pesquisas que mostram que esse excesso de amido está relacionado a algumas inflamações. Diz que esse excesso de amido, é claro, vai ter um pico de glicose e um pico de insulina, causando aí também alguns cavalo, que a gente chama hoje de síndrome metabólica. Pode causar até um hipotiroidismo nesse animal. Então, os lipídios foram muito bem-vindos na nutrição do cavalo-atleta, aumentando a densidade de energia, reduzindo a quantidade de amido, fornecendo energia com mais segurança. E aí, por final, as proteínas, que são muito pouco utilizadas como fonte de energia. A proteína é um nutriente caro para o organismo. Então, ele vai evitar utilizar ela como fonte de energia. Ele vai utilizar só se tiver num déficit energético muito grande. Então, ele começa a mobilizar essas proteínas. Importante a gente lembrar também aqui que essa energia que a gente fornece para o cavalo, ela vai ser, a maior parte dela vai ser armazenada no organismo do animal. Na hora da atividade física, vai ser mobilizada essa energia. Então, é claro que eu tenho um perfil de glicose, um perfil de ácidos graxos, que vai estar circulante, que ajuda como fonte de energia, mas a maior parte dessa energia vai estar armazenada no organismo. Os minerais não fornecem energia, fazem parte do metabolismo energético, mas não são fonte de energia. E a vitamina, as lipossolúveis, a quantidade é muito pequena. Então, a gente não considera a energia que vem dessa quantidade. E aí, a maior parte da dieta dos cavalos é o volumoso. São fonte de fibra. Só que são fonte de fibra, mas o pessoal esquece, não é só fibra para não dar cólica no cavalo. Eles são fonte de energia. Essa fibra vai gerar energia. Então, é muito importante a qualidade desse volumoso para o cavalo atleta. Então, eu tenho vários tipos de volumosos que podem ser utilizados aqui para o cavalo atleta. Eu tenho uma grama fresca, cortada, na altura ideal, mantendo a sua qualidade ideal, seria o melhor dos mundos para me fornecer para esse cavalo. É o próprio pastejo ou eu cortar ela e fornecer para esse animal. Só que aí eu tenho um problema. que eu não consigo cortar essa grama o ano todo na mesma qualidade. Então, isso faz com que a gente tenha que fazer a fenação dessas graminhas. Quando eu passo o feno, eu perco um pouco já a qualidade pelo próprio processo de fenação. peça de graminha. Mas consigo conservar boa parte do ano essa graminha. É claro que essa qualidade depende do momento que eu corto essa graminha. Eu nem sempre consigo cortar ela na melhor qualidade nutricional dela. Então, eu tenho fenos. Não é porque feno que é de boa qualidade nutricional. Eu tenho fenos bons e eu tenho fenos de péssima qualidade. E aí eu tenho a alfafa. A alfafa, ela é... Deixa eu pegar... Um pão inteiro aqui para me facilitar. Então, aqui eu tenho a alfafa, a verde. Normalmente, a gente encontra ela com feno. Então, a alfafa é a melhor volumosa do trabalho. Realmente, se você for avaliar a qualidade da alfafa, nutricionalmente, ela é um dos melhores que tem em relação à energia, proteína. Ela tem um excesso de cálcio em relação ao pósforo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Ela só perderia energia para a silagem de milho. Mas, dos outras gramíneas, a leguminosa tem maior teor de energia. E tem maior teor da pectina, que a gente não encontra nas gramíneas. Então, vai encontrar na leguminosa, que é um dos carboidratos de maior produção de energia. Problema da alfafa, exatamente, primeiro, o excesso de proteína, como a gente falou, que vai dar na dieta, né? Eu vou ter um excesso de proteína. Vou ter um excesso desse cálcio, que pode causar contratura muscular no meu cavalo. Então, a alfafa, ela é um alimento muito bom, mas não deve ser usado exclusivamente. Só ela como volumoso. É difícil eu ter uma ração concentrada para me balancear com essa alfafa, uma dieta correta em nutrientes. Então, eu uso parte dela. Quanto? Vamos fazer uma regra prática. Se eu usasse 10 quilos de feno, eu usaria 7 a 8 quilos de um feno de gramínea e de 2 a 3 quilos de um feno de alfafa. A gente pode fazer essa relação. Mas a mesma coisa que eu falei do feno de gramínea, eu falo do feno de alfafa. Também não é fácil achar um feno de alfafa de qualidade. Então, a gente tem que tomar cuidado também. Não é só porque é feno de alfafa que é qualidade. A gente tem mania de pensar, ah, feno de alfafa, já resolveu meu problema. Não, nem sempre não. Às vezes eu posso ter um feno de gramínea melhor que um feno de alfafa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E nos fenos, não é que nem uma ração, que você tem um rótulo que está lá os valores nutricionais do feno. Você não tem isso. Ele muda. Cada partida de feno muda a sua qualidade. O pessoal usa capim picado. Capim picado, a gente tem alguns problemas de fermentação no coxo, mas também o problema maior é o quê? É a variação da qualidade do capim picado também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É difícil controlar a qualidade do capim picado. A cana, a cana de açúcar, apesar de ter a sacarose, ela é a fibra de pior qualidade entre todas as outras fontes de volumoso que a gente pode ter. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa fibra de baixa qualidade, principalmente em relação à compactação do trato de gestório do cavalo. Essa fibra de pior qualidade, normalmente ela tem um teor maior de celulose e de lignina. É quando há um amadurecimento maior das gramíneas, elas estão em uma idade mais avançada, e ela tem maior teor de lignina e celulose, que são moléculas que não têm relação química com a água. Então, ela não absorve água, não retém água no trato intestinal dos cavalo. E isso faz com que, às vezes, há um ressecamento desse trato e, às vezes, a compactação. A silagem de milho é um alimento que tem sido muito utilizado hoje na equidocultura. É um alimento que ajudou muito a equidocultura, só que ela teve uma utilização meio indiscriminada na equidocultura por causa do problema maior dela é o excesso de energia e muita energia vindo do amido. Então, ela é pobre em proteína, ela é pobre em minerais. Então, eu tenho que estar ciente disso para me compor a dieta com esse alimento. com a silagem e, além disso, pode ser que ela tenha uma grande quantidade de micotoxinas pela presença de fungos. Esse fungo, ah, é fungo da fermentação? Não, é fungo que, às vezes, está lá na própria cultura do milho. Ah, na roça do milho vai ter isso. Não é só no processo de fermentação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que essas micotoxinas trazem efeitos muito deletérios nos equinos, principalmente. Menos nos fulminantes, mas nos equinos muito. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com essa silagem. A silagem também não deve ser utilizada, principalmente para animais atletas que ficam mais combinados, como o volumor exclusivo. Ela vai compor a dieta também em pequena quantidade, tipo alfato. Ela pode até chegar a compor aí a minha dieta. Tem que tomar cuidado que pode levar a obesidade. Esse excesso de energia pode levar a obesidade e redução da performance. Essa energia que a gente vê da silagem, às vezes, é uma energia que deixa o cavalo mais limpático do que sanguíneo. É engraçado isso que acontece com a silagem que a gente vê. Elas vão ficando mais apáticas com esse consumo de silagem. Então, é muito importante a gente estar ciente da qualidade. Aí você fala assim, como é que a gente vê a qualidade do volumoso e essa importância de fornecer energia? A gente utiliza hoje duas análises bromatológicas, laboratorial. Que é a fibra e detergente meu e a fibra e detergente ácido. Então, a gente fazendo análise da quantidade de fibra total que seria o FDN e a porção menos digestível da fibra, o FDA, a gente tem uma ideia da qualidade, da digestibilidade desse volumoso e da quantidade de energia que ele vai fornecer. Outra coisa importante é utilizar o volumoso com porcentagem maior de pectina, que é um carboidrato de fermentação média, não é tão rápida igual a amido, não tão lenta quanto a celulose e tem uma boa produção de energia. Além da pectina, tem uma característica oposta da celulose e da legrina. Ela ajuda a umedecer o trato digestório do cavalo. Isso é importante para a gente prever problemas de compactação e também ajuda no grau de hidratação do cavalo, principalmente durante as provas. A gente também tem que ver que a proteína é uma das últimas coisas que a gente vê em relação ao volumoso, porque essa proteína do volumoso normalmente tem uma qualidade que não é das melhores e, além disso, muitas vezes ela está ligada a uma porção indigestível da fibra. Então, ela não está disponível para o ano. Então, a gente conta com essa proteína, mas em pequena quantidade para a gente sofrer a dieta. Então, por isso que nós lançamos, já há quatro anos, a hectare de fibra, utilizando como base o feno de alfato para quê? Fazer um volumoso com balanceamento de nutrientes. Então, eu utilizo várias fontes de volumosos para fazer esse produto, que tem 53% de fibra, com alta qualidade nutricional de energia, ele vai ter mais energia que todos os outros volumosos, e vai ter uma proteína balanceada com aminoácidos e também minerais, que a gente não encontra em nenhum volumoso. E outra coisa, um produto que é igual o ano todo, tem padrão. Então, ele tem qualidade, tem padrão e tem facilidade. Se o meu volumoso não tem qualidade, eu tenho que ter uma quantidade maior de concentrado e tenho que ver qual concentrado vai corrigir meu problema do volumoso. Se eu não tenho padrão, o certo é quando eu mudar a qualidade do meu volumoso, eu mudar, às vezes, o meu concentrado, o tipo de concentrado que eu trabalhei. E isso também, para o trato de gestório do cavalo, é ruim, porque toda hora está mudando a flora desse trato de gestório. Então, quando eu tenho um padrão, o ano todo, de qualidade, mantém aquela mesma quantidade de nutrientes, qualidade de nutrientes, vai melhorando a digestividade de toda a dieta. E a facilidade de manejo, de armazenamento e de fornecimento que esse produto traz. Então, a gente desenvolveu esse produto, vendo a dificuldade que é, que não é fácil, você produzir volumoso de qualidade e ter um padrão. Igual o ano todo. Isso não é fácil de fazer. Então, a gente tem esse produto no mercado para ajudar dessa maneira. Bom, e os concentrados, as ações concentradas, elas são muito importantes porque elas vão fornecer a maior parte da energia digestível do cavalo. Normalmente, é medida em quilo ou calorias por quilo. Tem-se aumentado muito a concentração de energia. Então, a gente trabalhava com produtos de 2.300, 2.500 calorias. Hoje, a gente já tem um produto com mais de 4.000 calorias por quilo. Então, aumentou a densidade de energia. Desses ações concentradas. Houve os processamentos de pelletização, de laminação, de extrusão, que aumentou a digestibilidade, principalmente, do amido. Também ajudou nesse aumento da concentração dessa energia digestível. E a gente vê que os concentrados também tinham um TO maior de proteína. Hoje, não tem. Por aquilo que a gente falou, do excesso de proteína, ele não é bom para os equinos, principalmente para os equinos atletas. Então, eu tenho uma proteína ali por volta de 12%, mas com um balanceamento de aminoácidos ideal para o cavalo. Então, os estudos mostraram qual era esse balanceamento ideal. Então, a gente consegue trabalhar com a proteína um pouco mais baixa do que se trabalhava. O estratetério, hoje, a gente que mede essa gordura, ele já melhorou porque, por exemplo, tem o DHA, que é um ômega 3, que ajuda o organismo a controlar alguns pequenos processos inflamatórios, principalmente na musculatura e na articulação. Então, é muito importante para os animais atletas que têm esses sistemas muito exigidos. Então, eu ajudo, não só com energia, mas também nessa parte. E melhora a relação ômega 3, ômega 6 do meu produto. Então, eu tenho melhora do pelo, eu tenho melhora do transporte celular. Então, eu tenho melhora da digestibilidade, porque meu estratetério tem maior teor de ácidos para ácidos insaturados. Então, melhora também a digestibilidade do próprio estratetério. Então, eu tenho ganho energético e ganho funcional quando eu tenho um estratetério de qualidade. Então, não é só quantidade, é qualidade. E outra coisa, o estratetério não é medida de energia. Ele tem uma relação, realmente, com a energia digestível. Mas não é medida de energia, é medida de quanto de gordura, de óleo que tem nos produtos. E aí, a gente tem, há um tempo menor aí no mercado, é a utilização da subfibra, que é um produto rico em pectina, que é a polpa de beterraba. Então, eu, com isso, eu consegui ainda diminuir mais o estratetério, desculpa, a quantidade de amido da minha ração. Então, hoje eu trabalho com polpa de beterraba, com alto estratetério e menor quantidade de amido. E com alta concentração de energia digestível. Então, a polpa de beterraba, ela me deu energia, ela me deu energia por quê? Por fonte de fibra. É uma energia que o cavalo está acostumado a utilizar, que vem do volumoso, da fibra, da energia, de liberação lenta. Então, eu tenho um perfil energético desse cavalo, melhor a longo prazo. Não um pico energético do cavalo tem aquela grande quantidade de energia e depois ele tem que armazenar e ele vai retirar. Não, a pectina deixa ele num perfil energético mais positivo por um longo período de tempo maior. Além do umedecimento da parte de água que essa pectina ajuda a reter no trato digestório. E os minerais orgânicos. A gente falou aí do selênio, do zinco. É muito importante o selênio, junto com a vitamina E e a vitamina C, a sua poder antioxidante. Porque os cavalos são muito exigidos na produção de energia. E essa produção de energia acaba produzindo radicais livres. E esses radicais livres, eles deterioram principalmente a membrana celular. E esse antioxidante vai proteger essa membrana celular. Então, essa ação antioxidante é muito importante no cavalo atleta. Então, a presença desses minerais orgânicos, principalmente o selênio, o zinco, o cromo, ele é muito importante. Mas por que tem que ser orgânico? Porque eu garanto a digestibilidade. Garanto que esses minerais vão ser realmente absorvidos e vão estar disponíveis para o organismo. Se eles não forem orgânicos, a maior parte deles vai sair nas fezes. Vai ser perdido. E eu tenho o cromo, também relacionado ao metabolismo energético. E também o cálcio e o fósforo, que não são orgânicos, mas devem estar em níveis adequados e com fontes de biodisponibilidade maior, porque o músculo esquelético é muito exigido no Z15. Então, a gente tem que tomar cuidado. As vitaminas, elas também vão fazer parte desse metabolismo energético. O próprio cobalto, junto com a vitamina B12, estão relacionados com o metabolismo energético. Tem outras vitaminas também que vão ajudar nessa disponibilidade de energia para o cavalo atleta. Então, a gente tem esse cavalo, que a gente tem que dar energia para ele, mas dar energia com segurança. Porque dar energia não é difícil para o cavalo, mas com segurança que ele não vai ter um problema digestório, que ele não vai ter um problema metabólico, que ele não vai ter o anamite, já é outra coisa. É outra situação, né? Que eu vou garantir realmente o desempenho desse cavalo. Então, eu tenho que ter segurança na hora de fornecer energia. Fornecer uma energia que realmente ele vai utilizar e que vai favorecer o seu desempenho. O balanceamento dos nutrientes, a gente não pode esquecer. Então, não adianta eu fornecer só energia e esquecer da proteína, dos minerais. Então, é tudo. Eles vão agir com sinergismo uns com os outros. Esse pool de nutrientes não é simplesmente eu pensar em um e esquecer os outros. Então, eu tenho que pensar na árvore. Eu não posso pensar só num galho da árvore, num fruto da árvore. Eu tenho que pensar na árvore inteira. Então, tem que ter o balanceamento, relação entre os nutrientes. Não adianta eu pegar... Ah, vou colocar um óleo na ração. Eu estou colocando energia e o restante que vem junto. Só resolvi o problema da energia e o resto eu desbalanceei. Que eficiência que eu vou ter? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, manter esse balanceamento desses nutrientes. Muito importante a gente tentar para essa manutenção e na saúde músculo esquelético do cavalo, no desenvolvimento. E aí, lembra, entra o DHA, entra os minerais. Então, a gente pode se atentar a, principalmente, no desses nutrientes funcionais para a manutenção e o desempenho desse sistema. A ação antioxidante, como a gente falou, ela está sendo essencial, cada vez sendo mais estudada e tendo uma importância primordial para o desempenho do cavalo atleta. E a hidratação, né? A gente relacionou aí a fibra, né? Ela é muito importante. E lembrando que o cavalo atleta, ele é um indivíduo. Não é igual um rebanho, que a gente vai fazer uma dieta para o rebanho. Às vezes, a gente tem que fazer dieta específica para aquele cavalo. A gente tem particularidades das atividades equestres, né? A gente tem vários tipos de atividades equestres que têm exigências diferentes. E cavalos, às vezes, dentro da mesma atividade equestres, têm exigências diferentes. É específico, é um atleta, é um indivíduo. Então, eu tenho que pensar num indivíduo. Não adianta eu pensar num grupo, às vezes. Para que eu tenha, realmente, cada um vai ter uma exigência maior. Então, não tem um que eu tenho que tomar um cuidado mais com a proteína, outro com os minerais, outro com a parte de fibra. Então, eu vou ajustando a dieta individualmente, para que tenha um bom desempenho. Pessoal, era isso que a gente tinha para falar. Queria agradecer a atenção de vocês. A gente da Guabi está disponível para qualquer informação, qualquer dúvida. E, se Deus quiser, estaremos em breve, juntos, para poder estar discutindo mais desse assunto. Um abraço. Tudo de bom. E, se você quiser, 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 se você quiser